Oh, Senhor Oh, Jesus, intercedemos agora pelo nosso Brasil, Pai Intercedemos, ó Deus, pela nossa nação Sara a nossa terra, Senhor Sara a nossa nação, Senhor Perdoa, Senhor, esse povo, Pai Aleluia! Aleluia! Cante bem alto! Aleluia! Amém Sara a nossa nação, Aleluia! Bem-aventurado é o que está Firmado em Tua casa Aqueles que Te louvam Que o coração está no nosso Deus Bem-aventurado é o que tem Sede da justiça de Deus Sede da justiça de Deus Aqueles que são filhos da luz Cuja força vem do nosso Deus Levanta as suas mãos e diga Sobre nós Queremos Tua glória Sobre nós Ouvir a Deus Ouve, ó Deus Ouve, ó Deus Nossa oração Altíssimo Sabe, ó Deus Nossa oração Sabe, ó Deus Nossa oração Altíssimo Bem-aventurado é o que está Bem-aventurado é o que está Firmado em Tua casa Aqueles que Te louvam Aqueles que Te louvam Diga comigo Pois o coração está no nosso Deus Que o Teu reino venha Sobre nós Faça assim comigo Vem o Teu reino, Senhor Queremos Tua glória Sobre nós Ouve, ó Deus Ouve, ó Deus Nossa oração Altíssimo Sabe, ó Deus Que Te adora Que o Teu reino, ó Deus Sua glorificação O Deus Que Te adora Que o Teu reino, ó Deus A nação, Deus o amor, a igreja quis adorar Levanta as suas mãos, agora vamos começar a declarar e profetizar As bênçãos do Senhor sobre essa terra Diga comigo em outra voz Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor Quero ouvir mais alto, vem clare Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor A igreja Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor Só tu és santo, Senhor Declare Oh meu Deus, nossa coração, Senhor Só tu és santo, só tu és santo, Senhor Que te adorar Oh meu Deus, nossa força Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor Onde está a igreja do Senhor que o adora? Adoramos o Senhor Adoramos o Senhor Adoramos o Senhor Amém 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 Obrigado.